Glicose alta? Veja como baixar o açúcar no sangue com um chuchu cozido e mais alguns benefícios do chuchu. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você também gosta de cuidar da sua saúde com remédios naturais, já deixa um gostei aí no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Embora este legume seja pouco lembrado pela grande maioria das pessoas, os benefícios do chuchu podem proporcionar muito mais saúde para todo o corpo. Rico em água, o chuchu é um ingrediente barato e que pode ser facilmente incorporado à alimentação diária. Os benefícios do chuchu são justificados pela presença de diversos nutrientes, e esses podem ajudar não só à saúde, mas também na manutenção de peso, já que o chuchu é um alimento de baixa caloria. Conheça agora alguns de seus benefícios com relação à saúde e boa forma. Combate o colesterol. Devido ao fato do chuchu conter uma grande quantidade de fibras solúveis, ele é considerado um grande aliado ao combate do colesterol ruim, conhecido como LDL, promovendo uma verdadeira faxina na corrente sanguínea. Melhora o funcionamento do intestino. Em virtude da quantidade de fibras contidas neste legume, o consumo regular de chuchu contribui consideravelmente para o bom funcionamento do intestino, evitando problemas de prisão de ventre e irritação no intestino. Ajuda a emagrecer. Outro dos benefícios do chuchu para a saúde é que ele ajuda no emagrecimento. Isso ocorre porque este legume possui uma quantidade baixíssima de calorias, não tem qualquer tipo de gordura saturada e também é rico em fibras, ou seja, a combinação perfeita para um corpo mais saudável. Combate a hipertensão. Outra informação que muitas pessoas desconhecem com relação ao chuchu é que ele é muito rico em potássio. Essa substância faz com que o organismo consiga equilibrar a quantidade de sódio contida na corrente sanguínea, fazendo com que a pressão arterial seja naturalmente estabilizada. Ajuda a melhorar a circulação. O consumo regular deste legume auxilia na melhora da circulação sanguínea, auxiliando na prevenção de doenças como, por exemplo, tromboses e até mesmo infartos. Previne e combate o diabetes. O chuchu é considerado um dos alimentos mais eficazes para equilibrar os níveis de glicose no sangue. Como já mencionado, por ele ser rico em fibras, ele atua na absorção do açúcar, fazendo com que esta substância não fique acumulada no organismo. Auxilia no tratamento e prevenção da anemia. Por ser rico em ferro e em vitamina B2, este legume também é considerado um poderoso aliado ao combate da anemia. O ferro e a B2 são responsáveis por estimular a produção de glóbulos vermelhos, fazendo com que a hemoglobina sempre permaneça em níveis adequados. Fornece energia para o corpo. Poucas pessoas sabem disso, mas o chuchu, por incrível que pareça, trata-se de uma excelente fonte de energia para o corpo. Isso é possível devido à grande quantidade de manganês contida neste alimento. Esta substância desempenha um papel fundamental para a proteína, transformando gordura em energia. Rejuvenesce a pele. Além de fazer um bem imenso à saúde, outro dos benefícios do chuchu diz respeito à beleza. Rico em ácido fólico, vitaminas C e E e zinco, este legume é capaz de proporcionar uma pele muito mais bonita e saudável, combatendo sinais de expressão, manchas e até mesmo acne. Tireoide. O chuchu é apontado como funcional para ajudar aquelas pessoas que lidam com dificuldades de controle de peso, devido a desequilíbrios como hipotireoidismo ou hipertireoidismo. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo.